Quem foi que nunca recebeu um presente horrível no Natal? Se isso já aconteceu com você, deixe nos comentários qual foi o presente mais horrível que você ganhou. Já aproveite e inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nossa, um esmalte! Usado! Que presentão, hein? Precisou de ajuda para carregar? Espero que não tenha falido sua conta bancária. Ai, que um brulhinho pequenininho! Ai, o que será que é? Ai, que coisa grudenta! O que é? Um pouquinho do meu ruim para você. Ai, credo! Ai, gente, um iPhone! Eu não acredito que eu ganhei um iPhone! Ai, que emoção! Ai, gente, eu tô tremendo! Ai, que emoção! Ai, eu queria tanto esse iPhone! O que é que é isso? O que é isso? É brincadeira? É isso? É um telefone aqui antigo? Que celular é esse? Não! É sério isso? Ah, vai! Que celular é esse? Que celular velho é esse? Maquiagem! Quem me ama sabe que eu adoro! Ai, credo! Opa! Ai, mais maquiagem! Eu espero que você vai gostar do meu presente! Ah, claro que eu vou gostar! Meias? Essas meias são usadas, sujas! Eu! Que era zoeira, né? Cadê meu presente? O que é que eu ganhei isso? Uma lâmpada? Pra quê? Você disse que precisava de novas ideias! Ah, entendi! Por isso você deu a luz, né? Ai, amor! Não vejo a hora de abrir o presente! O que é isso? Um rolo de macarrão? Um mini rolo de macarrão? Pra quê? Assim você nunca esquece de fazer a minha comida! Ah, é? Vem cá, desgraente! Mas vem cá que vou sentar esse rolo na sua cabeça já! Uma pilha? Bateria? Por que exatamente eu ganhei isso? Você sempre diz que está sem energia! Ah, ok! Ok, ok! Ai, obrigada! Um óculos de sol aviador! Ai, que lindo! Caiu a lente? Onde você comprou isso aqui na feira? No camelô? Pagou quanto? Um real? Opa! Uma borracha gigante! Gostei! Obrigada! Eu te dei isso porque assim você pode apagar os erros do seu passado! Ah, é? Uma caneca? Caneca de propaganda de ortodentista? Usada ainda? Tá brincadeira, né? É esse o meu presente? É sim! Ai, eu gosto! Que delícia! Ai, o que é isso? Uma caixinha de lença de papel? Você quis dizer o que com isso? Que eu não limpo direito o meu nariz, né? Blum, blum! Ai, o que será que é? Um suco? Ai, eu gosto de suco! Espera aí! Tá aberto? Tá bebido já! Um suco bebido? Nossa, não podia ter comprado um novo? Caraca, hein? Um suco bebido? Olha! Up in the sky! Supe, 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 supe! Supe, 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 supe! Supe, 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 supe! Supe, 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 supe! Supe, 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 supe! Supe, 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 supe! Purposely practicando rap until I emerge perfect Flawless victory psyche Kick like bicycle circus Lowruquanga do my thanking Dang a langa till it's purple Overhaul of my circus